Olha, nós vamos voltar a falar sobre a onda de assaltos no Brisa Mar, olha aí, olha aí, onda de assalto no Brisa Mar, onda de assalto no Brisa Mar, e aí, o que é que você diz, você que tá assistindo? E aí, de quem é a culpa, hein? Os suspeitos foram presos pela polícia militar, vamos saber os detalhes com ele, Betinho, 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 Nascimento, olha aqui. Cidade em Ação Atenção, minha Paraíba, amanhã de sexta-feira, a gente acompanha o trabalho da polícia militar, do choque do primeiro batalhão, realizando a prisão de três homens, suspeitos de participar de diversos assaltos, inclusive no início da manhã. A gente já vem acompanhando o primeiro roubo ali na região do bairro de Zipês, a vítima, um taxista, ele foi jogado no chão, inclusive, o carro foi levado para o Brisa Mar. Lá no Brisa Mar, o táxi foi abandonado, eles abordaram um casal, levaram um Audi aí a três. Esse carro foi encontrado já no Pedro Mundim, onde nessas imagens de circuito de segurança, dá para observar a ação de quatro homens que descem do Audi e vão aí em direção a duas mulheres que estão no HB20 branco. Eles conseguem deixar esse Audi e saem deste HB20. O trabalho da polícia foi rápido e ainda na manhã desta sexta-feira, eles foram presos, uma grande quantidade de material aqui apreendido, celulares, capinha, dinheiro, além de carregador e algumas chaves. Vou conversar com o comandante do primeiro batalhão, o coronel Timóteo, para falar sobre essa ação rápida, recuperando inclusive os três carros. Comandante, polícia militar nas ruas, eu conversei inclusive mais cedo com o subtenente que estava lá na ocorrência do Brisa Mar e ele disse que não ia sossegar até que esses indivíduos fossem presos. O que a gente pode resumir da ocorrência e esse trabalho exitoso da polícia militar através do primeiro batalhão? É um bom dia a todos. Realmente, primeiramente, dar os parabéns. A polícia militar, mais uma vez, dá uma resposta rápida à sociedade que tanto clama por segurança. E a polícia militar, como guardiã dessa sociedade, dá uma resposta muito rápida, né? Desde as primeiras horas da manhã, nós tivemos ciência dessa informação e as equipes já caíram em campo, justamente com o primeiro batalhão, o pessoal da tropa de choque. Então, foi rápido a resposta porque os meliantes, eles tinham um fator muito importante, que era a tornozeleira eletrônica que a gente estava monitorando. Então, rapidamente, nós chegamos a um dos envolvidos que também já estava com os outros envolvidos na ação e pudemos, de uma forma bem coesa e rápida, trazer de volta, devolver todos os veículos envolvidos que foram surrupiados, foram levados dos seus donos e devolvê-los aqui, além dos materiais que você já demonstrou aqui. O que a gente pode dizer de cada um deles, Romana? De fato, confirmado, o pessoal reconheceu eles como os participantes. Eles são intimamente ligados à facção. Um deles, que está em tornozeleira, já também é um conto mais delituoso, vamos dizer assim, da lei. Vive à margem da lei há muito tempo. Então, são pessoas que estão realmente, a todo tempo, dando trabalho à polícia militar, dando trabalho à segurança pública. E nós estamos justamente com esse trabalho, o trabalho de inteligência, o trabalho de aproximação. Esses bairros que você citou aí, nós temos um policiamento. Claro que eles utilizam justamente a tática também de quanto a polícia se afasta, eles agem, mas a gente sabe, eles sabem que nós estamos atentos. É por isso que a resposta foi dada com rapidez, com energia, com perseverança, com resiliência. Porque cada vez que a gente trabalha dessa forma, a gente demonstra o quanto nós estamos atentos a tudo que acontece na rua. Além dos carros, comandante, esse material que foi aprendido aqui, pode, possivelmente, ser de vítimas também, né? Exatamente. As vítimas já estão chegando aqui da central de polícia, já estão, além de reconhecer os elementos, estão de posse já dos seus veículos e também de todo o material que foi surrupiado, foi levado dentro dos veículos. Tá, então. Parabenizar mais uma vez esse primeiro batalhão agindo aqui em João Pessoa, sobretudo na região central. Hoje, essa prisão aconteceu ali no bairro dos Ipês, inclusive próximo ao local onde aconteceu o primeiro assalto, quando foi o taxista ali, vocês ouviram aí o que ele falou sobre a situação, que foi bem difícil para ele, mas conseguiu recuperar este carro. E agora a gente vai conversar com uma outra vítima, uma terceira vítima nessa situação toda, que os guerreiros da polícia militar... Baixa um pouquinho a câmera aqui, Velto, deixa eu ver se ela estava aqui. Não, ela acabou de sair, vai conversar aqui comigo. Outras vítimas chegando aqui na central de polícia, diretamente aqui na central de flagrantes. Vem pra cá, Velto, vem pra cá. O carro tá por aqui, uma movimentação muito grande na manhã de hoje, aqui na central de polícia. O HB20 aqui recuperado, as viaturas do choque, viatura do primeiro batalhão aqui também, para trazer esses três indivíduos. O carro que foi recuperado tá aqui, a vítima já vai conseguir aí tê-lo de volta, um trabalho rápido da polícia militar, um trabalho rápido da polícia militar, conseguindo recuperar este veículo. E os outros dois também foram recuperados nesta ação da polícia militar. Três indivíduos foram presos e agora o trabalho segue para encontrar o quarto indivíduo que possivelmente participou também desta ação. Dá pra ver que foram quatro e todas as vítimas disseram aqui, além desses três, tem mais um. Então a polícia segue no trabalho, segue na incursão, inclusive agora há pouco, umas viaturas saíram daqui da central de polícia já em busca de encontrar esse outro indivíduo. Eu volto contigo. Eita! Tá aí, ó. Olha, na hora do assalto lá, o cara tava tão doido que o chinelo caiu do pé, repara, viu? O cara desce tão doido que o chinelo cai do pé, ele sai doido procurando chinelo, metendo o pé no chinelo, repara, olha. Repara aí, quando ele vai descer. Ele desce doido demais. O chinelo cai do pé, ele fica procurando o chinelo pra botar o pé no chinelo. E agora? E agora? Ó, caiu, caiu o chinelo dele. Ó, ele doido, ó, ele doido, ó. Ó, ele doido, ó. E o pé escorregando do chinelo. E a minha irmã, rapaz, tudo. Aí a pobrezinha aí, ó. Coitada da mulher, né? Ô, Jesus do céu. Pense num momento ruim que essa mulher passa. Graças a Deus que não perdeu a vida, né? Ninguém fez o mal a ela. Mas isso que você tá vendo? Milhões de brasileiros têm passado por isso. Outros milhões já passaram por isso. Outros milhões vão passar. É, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Entendeu agora? Então, por ano, quantos brasileiros não são assaltados nesse país? Entendeu agora? Complicado, rapaz. Fazer o quê? Olha aí. Vamos embora. Vamos pra frente. Vamos continuar. Vamos continuando. Esse é o programa do Povo da Paraíba. Você que tá no YouTube, muito obrigado. Obrigado.